A vida não é só bens materiais, a vida não é só o ter, a vida é o ser. Por exemplo, eu sou o cara que sou o dono da Lamborghini, eu sou o cara que sou o proprietário das minhas empresas, eu sou o cara que sou a pessoa que frequenta os melhores restaurantes. Eu não estou falando do ter, eu estou falando do ser. Essa essência você precisa carregar. Quem é você? Se você não tem nada, não tem problema. Se sua vida está uma bosta, não tem problema. Agora, se você tem um pouquinho de crédito no seu cartão, clica no botão para você ter uma vida épica, para você ter uma vida melhor. Isso sim é importante.